A Bela Adormecida Era uma vez um reino, um reino cheio de felicidade. Nele, viviam um rei e uma rainha, que só tinham um desejo. O desejo de ter um filho. O rei e a rainha eram pessoas muito bondosas e sabiam no fundo do coração que um dia esse sonho viraria realidade. E um dia não muito distante, esse sonho se concretizou. Eles foram abençoados com uma linda menininha. E como ela era clarinha como a luz do sol, o nome dado a ela foi Clara. O rei e a rainha decidiram fazer um grande baile para celebrar o nascimento da pequena Clara. Todos do reino foram convidados, até as fadas que moravam na Floresta Misteriosa, Porém, o rei e a rainha cometeram um grande erro. Eles esqueceram de convidar uma das fadas. Todas as pessoas de todo o reino e os reis e rainhas dos reinos vizinhos entregavam os presentes e davam seus cumprimentos à pequena Clara. E ao final, mas não menos importante, era a vez das doze fadas. As fadas deram presentes únicos e especiais à Clara. Com suas varinhas de condão, deram a bebê tudo o que ela poderia querer ao longo de sua vida. Ao final, sobraram somente três fadas para dar os presentes. Elas deram também presentes maravilhosos para a menina. Que as deusas das fadas lhe acompanhem por toda a sua vida. Pequena princesa, o meu presente é a eterna felicidade. E quando a última fada ia dar o seu presente, algo inesperado aconteceu. O salão do baile foi inteiro tomado por uma fumaça verde. E assim que essa fumaça desapareceu, uma fada vestida de preto surgiu. O rei perguntou quem era ela e por que estava atrapalhando essa linda cerimônia. As outras fadas imediatamente a reconheceram. Ela era a terrível e maligna fada negra. Então, veja que todas as fadas foram convidadas. Além de todos que moram no reino. Mas, infelizmente, eu não fui convidada, não é? O rei pediu desculpas à fada pela sua atitude mal educada. Eu não sairei daqui enquanto não der o único especial presente para essa linda princesinha. Essa linda princesa irá crescer cercada de felicidade, amor e admiração. Mas... Em seu aniversário de 16 anos, ela irá se machucar com uma agulha e desaparecerá para sempre. Prendam essa mulher, disse o rei. Mas a fada negra desapareceu logo após a sua gargalhada diabólica. A última fada foi até a menina para dar o seu presente. Ela não era tão poderosa como a fada negra, mas deu o seu melhor para tentar ajudar a menina contra o feitiço do mal. Eu não consigo impedir o feitiço, mas conseguirei evitar a sua morte e a substituir por um sono profundo que poderá ser revertido por um beijo de um grande amor. O rei, na tentativa de impedir que o feitiço ocorresse, ordenou que todas as agulhas ou objetos que parecessem uma agulha fossem destruídos e proibidos no reino. Abençoada por todos os presentes das fadas, Clara cresceu feliz e alegre e era amada e admirada por todos à sua volta. Um dia, seu pai, o rei, pediu a três fadas que fossem cuidar da pequena princesa. Mas não foi tarefa fácil, pois a menina era muito levada e não poderia ter contato com ninguém mais além delas. Clara cresceu e se tornou uma linda jovem, cuidada sempre por essas fadas. E, finalmente, o dia chegou. Era o seu aniversário de 16 anos. E faltava pouco tempo para o pôr do sol, quando o feitiço da fada negra iria acontecer. O rei e a rainha fizeram o possível para que o feitiço não acontecesse. Mas, mesmo assim, tinham muito medo de que alguma forma viesse a acontecer. Eles, então, trancaram a princesa em uma sala para protegê-la. Mas, sem saber o que estava acontecendo, Clara não se sentia nada confortável por estar presa. De repente, uma porta apareceu bem na frente da parede. Clara ficou admirada com o aparecimento dessa porta, que ela nunca tinha visto antes. E ouviu barulhos esquisitos que vinham lá de dentro da porta. Curiosa e sem saber o que poderia acontecer, Clara entrou. Naquela sala, havia uma mulher sentada e vestida de preto. E Clara, curiosa, foi falar com essa mulher para saber quem era. E, como previsto, assim que o sol estava se pondo, quando a princesa decidiu chamar a mulher, ela se deparou com uma agulha. E, naquele momento, a agulha furou o seu dedo. A princesa, então, caiu no chão e entrou em sono profundo. E, como previsto, a princesa, ao fazer 16 anos e ao pôr do sol, foi furada por uma agulha. O rei pediu para vesti-la com a roupa mais bonita do reino. E ela dormia em um quarto florido e cercada de flores. Desse dia em diante, a princesa Clara ficou conhecida em todo o reino como a Bela Adormecida. Para confortar um pouco sua dor, o rei decidiu colocar todos do reino em sono profundo, até que a princesa acordasse. 100 anos se passaram, até que um dia um lindo príncipe, que passava por perto, avistou ao longe o castelo da princesa, coberto por folhas e poeira. Os soldados o contaram a história sobre o castelo e sobre a Bela Adormecida. E essa história deixou o príncipe surpreso, que decidiu ir até o castelo. O mato e as árvores haviam tomado conta do reino e era muito difícil passar por eles. Mas o príncipe pegou sua espada e escudo e foi desbravando o difícil caminho até o castelo. Depois de um tempo e muito esforço, o lindo homem chegou ao castelo e avistou os dois guardas em sono profundo. Ele abriu a porta e ficou admirado com o que viu. Todos que estavam no castelo estavam dormindo. Ao caminhar, o príncipe chegou até o quarto do rei. O rei e a rainha também dormiam profundamente. Depois ele viu um quarto que estava com a porta intraaberta. Era o quarto que a linda princesa dormia, em uma cama coberta por flores. O príncipe chegou perto da cama, olhou para a linda princesa e chegou perto dos seus ouvidos. Você é a famosa bela adormecida! Você é tão linda! E cheio de amor, o príncipe não se segurou e beijou a princesa em sua testa. A princesa abriu seus olhos e avistou o príncipe olhando para ela. E assim que a princesa acordou, todos do castelo e do reino, que também estavam adormecidos, acordaram. O rei e a rainha ficaram admirados. Ao acordar, foram imediatamente para o quarto da princesa para ver o que estava acontecendo. E quando viram a linda menina acordada, feliz e contente, o príncipe pediu a sua mão em casamento. A princesa sorriu para ele e aceitou o seu pedido. E o rei abençoou o casamento dos dois, muito agradecido pelo príncipe ter acordado sua filha depois de 100 anos dormindo. Eles tiveram a cerimônia mais linda de todo o reino e foram felizes para todos sempre.